Suazeiros! Sejam bem-vindos ao Top 10 Curiosidades! Hoje eu tô muito feliz, hoje eu tô muito contente. Sai por quê? Sai por quê? Sai por quê? Por quê? Porque hoje é o cara mais lindo, mais bonito, mais maravilhoso, do arremesso mais perfeito, do físico mais sensacional, do rosto esculpido à mão, do gingado da Bahia, do swing. Esse cara é conhecido como Stephen Curry. Antes de começar, olha aqui ó. Se você quiser essa camiseta, essa camiseta pode ser sua. Olha só, segue aqui ó, a gente tem uma meta no Instagram em geral. Segue o Instagram do Chua, da Carol, da Gabi, o meu, o do Gui. Tem todas as metas aqui, assim que a gente bater essas metas, nós vamos lançar a ação pra você poder ganhar essa camiseta maravilhosa. Então não seja um saco em vacilo e segue aqui. Vamos começar o nosso Top 10 Curiosidades Stephen Curry, que nasceu no dia 14 de março de 1988. Tem seu maravilhoso 1,91m. Coisa número 1. Wardell é o seu verdadeiro nome. BUM! E o mundo vai por água abaixo. Todos chamam ele de Stephen Curry. Steph, Stephen Curry, Chiquitito Curry. Cada um chama ele de um jeito, mas na verdade o nome dele é Wardell Stephen Curry II. Por que que esse é o nome dele, Bruno? E por que que chamam ele de Stephen Curry? Porque esse é o nome do papai dele. Ele se chama Wardell Stephen Curry. Pra quem não conhece o pai dele, é conhecido na NBA como Del Curry, que eu vou falar mais pra frente. Ele disse já em algumas entrevistas que os amigos antigos dele, amigos de escola de quando ele era pequeno, ainda chamam ele pelo primeiro nome. Não chamam ele pelo nome de Stephen Curry. Curiosidade número 2. Família Curry. Nós temos o papai Curry que eu acabei de falar. Del Curry, ele jogou na NBA. O seu auge foi no Charlotte Hornets. Ele foi um excelente jogador lá. E aí tem a mamãe dele, que é a Sônia. Pra quem não sabe, Sônia foi um destaque no vôlei universitário. Ou seja, papai e mamãe já jogavam muito. Aí fizeram três filhos. Fizeram Stephen Curry, Seth Curry e Cidel Curry. E Stephen Curry... Pensa comentários, já estamos falando dele e do fenômeno que ele é. Seth Curry joga atualmente no Dallas Mavericks, também é um gatilhaço de três, joga muito. E nós temos a Sônia, que hoje joga também no vôlei universitário. E casou com o rapaz, que é cunhado de Curry. Este cara é conhecido como Damien Lee. Se você ainda não sabe quem é Damien Lee, Damien Lee nada mais é do que parceiro de Stephen Curry no Golden State Wars. Ou seja, quando ele se reúne naquele domingão pra comer aquela macarronada, com uma galinhada, a discussão ali é pra saber quem é melhor. Como é que você senta ali? Imagina, pra você sentar ali naquela mesa sem querer discutir sobre ser melhor no esporte. Quando você fala, nossa, essa semana eu mandei uma bola no rachão. Você fala, irmão, no rachão. Tem quatro jogadores de NBA sentados na mesa. Não tem nem o que você falar. Essa é a família Curry. Curiosidade número 3. Ele apareceu em um comercial. Tiquitito Curry, quando ele era um tiquitito, ele apareceu em um comercial tiquititinho. E aí, tá vendo, Carol? Ela não rida das minhas piadas mais que você. Você não ia falar que não. Você ia falar, ah, por isso que ela casou comigo. Talvez. Se ela não desse as minhas piadas, faz sentido. Ele apareceu em um comercial do Burger King, que era pelo seu pai, óbvio. O seu pai era estrela, Adele Curry. E ele contracenava junto com o seu pai. Eu vou deixar você assistir que é muito mais legal. Curiosidade número 4. Stephen Curry tem uma aposta com a sua mãe. Beleza, a treta ali é boa, a competição ali é. Mas a mamãe do Stephen Curry falou assim, beleza. Céu bonzão? Você quer ser o melhorzão da família? Então fechado. Se em cada jogo você fizer mais de 3 turnovers, você me deve 100 dólares. Aí você vai me perguntar, ô Bruno, eu sou novo no basquete. Eu tô gostando aqui do canal, tô curtindo o que você tá me passando aqui, mas eu não sei o que é turnover. Turnover é quando o jogador perde a bola para o time adversário. Então ele toca a bola errada e o time adversário pega alguém, o jogador rouba a bola dele. Então ele cometeu um erro. Então ele cometeu um turnover. Então quando ele comete 3 ou mais, ele tem que pagar 100 doletinhas pra mamãe dele. Aí você vai lá depois do jogo e dá o dinheiro. Não, espera acumular na temporada regular. E quando chega no final da temporada, ele vai lá e dá um sacão de dinheiro pra mãe. Não, a mãe ainda é exigente. Porque o quê? Que eu sou mãe de Stephen Curry, né? Então eu posso falar o que eu quiser. Ela recebe em bolsas e sapatos. Imagina o Stephen Curry falando assim, olha só, ele bate a bola e cometeu um turnover. Aí eu falei, eita, doido. Aí dois turnovers. Ele falou, eee, meu dinheiro, meu Deus do céu. E a mãe dele ali, meu sapato, meu sapato, meu sapato, meu sapato, meu sapato. Ele era a mãe dele, yes! Sapato, moleque! Curiosidade número 5. Curry é um degustador de pipoca. Exatamente. Você vai falar assim, what? Damn! Agora a gente é americano. Ele revelou uma entrevista ao New York Times, que no pré-jogo, antes dele iniciar a sua partida, ele come a pipoca do ginásio. E aí ele é tão fanático por pipoca, que ele criou um ranking pra essa pipoca. Então, ele faz uma escala de 1 a 5 pontos, elege na pipoca entre ruim, aceitável, boa, muito boa e excelente. E os critérios que ele leva pra definir se a pipoca é boa, o quão fresca ela está, a crocante quantidade de sal e manteiga, e o quão bem apresentada ela está. E aí você vai falar assim, nossa, o maluco é o rei das pipoca e tal. Ele é o popcorn king, ele é o popcorn king, ele mesmo. E aí ele fez o seu ranking, porque ele já passou por todos os ginásios da NBA. E a melhor pipoca, se um dia você for pro NBA e você tem que experimentar, é a pipoca do ginásio do Dallas Mavericks, que recebeu 24 pontos de 30. Em segundo vem a do Brooklyn Nets com 23, e em terceiro vem a do Miami Heat com 22. E que é o Lanterninha? Quem que tem a pior pipoca? Aquela pipoca que eu falo assim, nossa, eu não tô nem falando. É a do Staples Center no ginásio do Los Angeles Lakers, ou Clippers, você prefere aí. Eles receberam 10 pontos. A do Warriors, do ginásio do Warriors, está na nona colocação, e a média ele ficou, a geral foi 16 pontos, que ficou do Chicago Bulls, Atlanta Hawks e Utah Jazz. Tá aí uma dica valiosa pra você, o dia que você for assistir um jogo da NBA, se você tiver este privilégio, vai lá e fala assim, eu quero assistir o Dallas Mavericks, porque tem a melhor pipoca, porque Stephen Curry, disse Stephen Curry, mangue de pipoca. Curacidade número 6, Stephen Curry é o parça verdadeiro de LeBron. Sim, ele é o melhor amigo do LeBron. Pra quem não sabe, Stephen Curry nasceu em Acron, Ohio. Sabe onde o LeBron James nasceu? Em Acron, Ohio. Sabe onde eles nasceram? No mesmo hospital. Exatamente, a NBC falou que eles nasceram no mesmo hospital. Ou seja, aquele hospital deve ter uma coisa energia tão boa. Meu Senhor Jesus Cristo. Se a gente é um filho, nosso filho vai nascer nesse hospital. A gente vai levar ele lá pra Acron, Ohio, porque é lá que estão nascendo as lendas. A chama-fonte. Lá vai nascer um menino, uma menina maravilhosa que fala, tchau, tchau, MVP da WNB, MVP da NBA, de onde for. É lá, lá é o local. Curacidade número 7, qual o maior medo de Stephen Curry? Bomba. O maior medo de Stephen Curry, sabe qual é? Cobra. É medo de cobra. É medo de cobra. É isso. Olha o vídeo. O que você tem medo de ser um filho? Snakes. Curacidade número 8, recorde de bola de três pontos. Essa é uma curiosidade pra quem é fã do NBA e já sabe. Pra quem acompanha ele há muito tempo já sabe. Mas eu quero trazer porque eu acho sensacional. Existem diversos comentários na internet e eu concordo que Stephen Curry mudou a forma de jogar. Ele mudou a forma de jogar bola de três pontos. Então muitos jogadores jogam de três pontos. Existem vários estudos mostrando que antigamente eu olhava um mapa de calor, né? De onde tinham mais cestas no basquete, na NBA. Antigamente a maior concentração de pontos era dentro do garrafão. Hoje em dia a maior concentração está fora da linha de três. Ou seja, agora as pessoas chutam muito. E Stephen Curry provou isso como? Eu vou mostrar uns dados interessantes aqui. O recordista de bola de três em uma temporada era Ray Allen, que ele tinha 269 bolas de três na temporada regular pelo Seattle Supersonics. Pô, 269 bolas é bola de três? Caramba numa temporada regular. Curry Vail em 2012 e 2013, ele fez 272 bolas de três. Três a mais que o Ray Allen. Aí você fala assim, pô, o cara já é um fenômeno. Ele nunca mais vai fazer uma coisa melhor que essa. Aí na temporada de 2013 e 2014, ele foi o melhor também de bolas de três. Foi o cara que mais acertou bolas de três fazendo 261. Não bateu o seu recorde, que era da temporada 2012 e 2013. Em 2014 e 2015, ele superou o seu recorde de 272 fazendo 286. Ou seja, o cara é um gatilho. Aí você fala, é impossível. O máximo que ele chega é em 300. Você está errado. Na melhor temporada dele, a temporada 2015 e 2016, ele fez nada mais, nada menos que 402 bolas de três. Ou seja, o recorde na história da NBA de bolas de três era 269. E ele fez 402. 402. Ele fez 133 bolas a mais. Na temporada 2016 e 2017, ele fez 324. Na temporada 2018 e 2019, James Harden apareceu fazendo 378. Então, pela primeira vez, depois da era Curry, alguém chegou próximo aos 400. Mas não bateu o recorde. Então, atualmente, o recorde é de Stephen Curry. Curiosidade número 9. 413. Se você é fã de Stephen Curry, você sabe que ele tem o tênis dele próprio. E no tênis dele, vem escrito 4.13. Por que que vem escrito isso? Ele é extremamente religioso. Esse é um versículo preferido dele na Bíblia. Que é Filipenses 4.13. Que é, tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu acho muito legal que ele tem a fé dele. E ele coloca, ele passa pro tênis dele, ele tenta passar pros fãs dele a ideologia que ele segue. Agora, a melhor curiosidade de todas. Curiosidade número 10. O protetor bucal. Esse protetor bucal que é maravilhoso. Eu trouxe estatísticas de protetor bucal do Stephen Curry. Olha que coisa linda. Esse não é o melhor programa de curiosidades da história do planeta. Curry começou a usar o seu protetor bucal em 2007. E começou a usar da pior forma. Por que? Porque ele não usava. Porque ele disse, é. Eu vou jogar aqui. Você acha que eu preciso usar o protetor bucal? Eu preciso fazer o protetor bucal. Esse negócio tem cobrado na boca. Aí ele tomou logo uma cutuva no meio da boca. Jogando aquele basca maravilhoso. Ele cortou a boca e ele falou assim. Acho que é necessário. Ele disse que tem a marca até hoje. Então assim, amiguinho. Use o protetor bucal se você tiver essa oportunidade. Porque é maravilhoso. Te protege e você acaba não se lesionando. Ele começou a usar o protetor bucal. E por que o protetor bucal dele ficou muito famoso? Porque toda vez que ele vai arremessar o lance livre. Ele pega esse protetor bucal maravilhoso. Coloca no canto da boca. E fica mastigando o protetor bucal para arremessar o lance livre. O The Wall Street Journal fez um negócio maravilhoso. Olha que ponto nós chegamos. Ele calculou a estatística de acerto dele com protetor bucal e sem protetor bucal. Quando ele está com o seu protetor bucal arremessando o lance livre. Você está aqui no mastigando. E aqui ó. Ele tem 92% de acerto. E quando ele não está com o seu protetor bucal mastigando aqui ó. Ele tem 89% de acerto. Ou seja. Se você falar assim. Eu não estou indo muito bem no meu lance livre. O que eu preciso fazer para melhorar? Coloca o protetor bucal na sua boca. Comece a mastigar que seu lance livre irá melhorar na hora. É uma grande mentira. Treine seu lance livre. Um protetor bucal do Curry foi encontrado uma vez em um dos ginásios. Embaixo de uma cadeira com o nome e número dele. E aí essa pessoa inteligentosa resolveu fazer um leilão do protetor bucal dele. Aí você fala assim. O que é que vai comprar o protetor bucal do Stephen Curry? A pessoa que comprou pagou 3.190 dólares para um protetor bucal mastigado de Stephen Curry. Aí você fala assim. Não é possível que alguém tenha a capacidade de gastar dinheiro com isso. É sim. E te digo mais. No jogo 6 daquela final histórica de Golden State e Cleveland na virada maravilhosa do Cavaliers. O Stephen Curry foi ejetado pelo excesso de faltas. E ele pegou na... Ele deu seu pitizinho maroto. Que não é nada bonito. E tacou seu protetor bucal. Acho que se não me engano ele acertou alguém que era do Cleveland e tudo mais. Quem pegou este protetor bucal? Diz que ele hoje tem um valor estimado de 25 mil dólares. Você aí. Você está tentando no máximo comprar um dogão. Este foi o Top 10 Curiosidades Stephen Curry. Se você curtiu deixa seu like. Se você tem alguma curiosidade a mais. Comenta aqui embaixo que a gente gosta. E se você quiser ver o seu jogador preferido aqui. Curiosidades que você nunca soube que existiria sobre a vida dele. Comenta aqui quem você quer que nós vamos selecionar os que forem mais votados. Fechado? Se inscreva nas nossas redes sociais maravilhosas. Não deixa de se inscrever que você pode ganhar esta peita maravilhosa autografada por James Hardley. Maravilhoso. Barba linda. Compartilha este vídeo. Manda para os seus amiguinhos. E sério. Deixa seu like porque você fortalece muito o canal. Você ajuda muito na nossa divulgação. Demorou? Um beijo. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.